Os 400 metros barreiras da competição feminina, uma prova onde na pista número 1 vai sair a representante jlovena, Maia Goriuk, a pista número 2 para Virna de Andri de Itália, na número 3, Lute Zacarés de Lugria, para a 4, Maria Paturidou de Grécia, a pista 5 para a representante da República da Italiana. A partida para os 400 metros barreiras femininos. Boa partida, Simova nas costas de Marta Moreira a ganhar-lhe alguma vantagem contra o Virna de Angeli, já está no controle da competição. Virna de Angeli claramente a partir muito bem, vê-se na passagem, há uma decalagem para as pessoas que estão menos ligadas ao platismo nas barreiras. Veja-se, a de Angeli foi a primeira a passar na pista número 2. Marta Moreira terá uma luta muito cerrada ali na frente com a Checa Simova para já. E agora de Angeli a apertar nitidamente com o andamento, traz uma vantagem de menos de 4 metros sobre a sua mais direta adversária. Marta Moreira não vem mal por agora, vamos ver como ela se vai desempenhar na parte final da prova de Angeli, e seja queiras completamente destacadas. Como se esperava, Marta deixa fugir Simova, vai neste momento na 4ª posição, não será mal se mantiver boa prova de Angeli para a vitória e uma magnífica marca, 55-64, primeira grande marca hoje no estádio universitário. Marta Moreira no 4º lugar, junto terás confirmado a 4ª posição. 4ª posição, exatamente. Grande resultado de Virna de Angeli e a Itália é entrar completamente com o pé direito na prova feminina, aquela única aliás, onde a equipa italiana está de facto interessada nesta Liga 1ª, nesta 1ª Liga da Taça da Europa. De Angeli, que já conhece Lisboa, a mergulhar deliciada ao ver o tempo, bem colocado na sua frente para o sintético do estádio universitário e de facto um grande resultado, recorde pessoal por larga margem para De Angeli, praticamente quase um segundo e uma vitória folgadíssima, conseguida praticamente desde o princípio. E com um tempo que devemos realçar, como o Luís Lopes já fez referência também, de excelente nível internacional. De facto, a atleta italiana, durante a 1ª metade da prova, acabou por não forçar particularmente, controlou a prova dominando, mas sem grandes exageros, e depois, a partir da passagem à 5ª barreira, aí, de facto, apertou o andamento e veio a terminar com este avanço extraordinário, praticamente duplicou o avanço nos últimos 200 metros. Portugal, mesmo assim, só perdeu 3 pontos, não é nada mal. Exatamente, era o que eu ia dizer. De facto, Marta Moreira limitou muito os desgastes numa prova com algumas dificuldades para Portugal, e não foi realmente nada má a sua participação, embora em termos de resultado não seja certamente nada de excepcional, e não possa aproximar-se do seu melhor, que, como dissemos, é um recorde nacional de 57 segundos e 9 segundos. Na prova masculina, competem somente 7 nações, na ausência da Espanha. Dusan Kovacs, da Hungria, sai na pista número 2. Atenção a esta, um recorde nacional este ano, com 48,89. Aí estão o campo dos trabalhos para Carlos Silva, e outro muito bom, filho de um antigo grande atleta da Jugoslava, Mirokovani, e corre na pista número 2. Pista número 3 é uma boa pista para Carlos Silva. O sorteio aí favoreceu, embora tenha dois grandes adversários nas suas cartas. Nesse aspecto é o teu vazar, só nesse. Mandeli, da Grécia, sai na pista número 5. A pista número 6 é para o representante da República Checa, que também é, aqui o temos, Susek, também um atleta de grande nível. Esta prova promete uma grande luta, até porque há muita gente na casa dos 49 segundos. E tudo por marcas feitas este ano. O Lugos, o Susek fez 49,62 também há pouco tempo, portanto, são todos atletas em muito boa forma. Canturk, da Turquia, é o atleta que sai na pista número 7, a pista número 8, é para MacGirk. E outro recorde nacional este ano, 49,63. De facto, o único que não é deste campeonato, é o atleta turco, que está muito distante, não é? E depois, numa segunda mão, o atleta grego. Mas há quatro atletas muito bons. Carlos Silva, que persegue um tempo abaixo dos 49 segundos, quem sabe se será hoje. As condições atmosféricas, neste momento há pouco vento, o vento é mais nu, um pouco ao nível da pista, e portanto, é bem possível que isso seja a acontecer. Para já, atenção, sobretudo, às pistas número 2, 1, 2, 3 e 5, e Carlos Silva a partir a matar, de forma espetacular, apanhando já a decalagem, o atleta grego, Carlos Silva, neste momento, a aproximar-se mesmo de Lugos Susec, uma prova realmente sensacional até agora, do atleta do Benfica, que este ano já fez 49 segundos e 21, que é o melhor tempo, e foi finalista, medalhado nos jogos hipera-americanos. E, por isso que não é? Um 172 centésimos à quinta barreira, é o tempo mais rápido que eu tirei até hoje, a um atleta português na quinta barreira. Kovács recuperou agora um bocado, Dujan Kovács veio sobre o Carlos Silva, o Grêmio, se ele não quebra, nesta parte final, ele quer um muito bom terminador, Kovács aproveitar-se um pouco do início, mas é rápido. Mas Kovács já não perde a segunda barreira. E magnífica vitória do Dujan Kovács, vamos ver o tempo, 48,64, recorda a Hungria, sensacional, e Carlos Silva muito em cima dos 49 segundos, pelo certo Jorge Lopes. Espetacular, recorde húngaro, e o início, o famoso da Jataz da Europa, no estado universitário, nas colheitas de 400 metros de barreira. Uma prova, de facto, de nível extraordinário. Estamos a ver a repetição. Carlos Silva, aqui, ainda vem praticamente lado a lado com o húngaro, no entanto, a entrada da reta final, o desfazer da curva, deu alguma vantagem ao húngaro, que depois, estava ligeiramente mais folgado. Não há dúvida nenhuma que ele, embora não seja tão rápido quanto Carlos Silva, estava mais folgado. Carlos Silva tentou-o tudo por tudo na primeira parte da prova, e se houve um bocadinho de vento, Carlos Silva apanhou-o todo na altura em que estava mesmo a forçar para uma passagem de excelente nível. 48,64, de tempo oficioso para Tushan Kovacs, e agora, de aguardar, de facto, o tempo de Carlos Silva, uma curiosidade. Vamos fazer aqui umas apostas, talvez uns 49,10. Mas muito perto, de facto, dos 49 segundos, o tempo de Carlos Silva. Entre todos. Na competição feminina, a primeira das provas de 100 metros que iremos assistir, precisamente, para as mulheres. Markte da Croácia, Perch da Eslovénia, Ruggeri de Itália, Baratti da Hungria, Tzoni da Grécia, Sushoska da República Checa, Lucrecia Jardim para Portugal, e Jäklin Polman para Holanda. A pista número 1 para a representante croata, Markte, pista número 2 para Perch da Eslovénia, Ruggeri de Itália, na 3, 4, Baratti da Hungria, 5, Tzoni da Grécia, 6, Sushoska da República Checa, na pista número 7 a representante portuguesa, Lucrecia Jardim, a pista número 8 para Polman, da Holanda. Bom, Lucrecia Jardim aqui é a favorita para ganhar a italiana, talvez não para ganhar, só por causa de Erneia Pert, que esteve muito bem este ano nos mundiais da pista coberta de Estocolmo, mas Lucrecia, que estabeleceu uma melhor marca portuguesa no passado fim de semana, candidata realmente a um excelente lugar. Partida regular à primeira, corrida até agora muito equilibrada, vamos ver se o Lucrecia Jardim consegue de facto chegar-se ao primeiro lugar ou ao segundo a luta direta nos subsórios, Lucrecia a vencer e a fazer um novo recorde se o vento estiver aceitável. Vamos já combinar o sinal de 11.39, Lucrecia a fazer 11.31 e a conseguir batererica o suspense quando se vira e está 2 metros por segundo novo recorde de Portugal. Espetacular resultado de Lucrecia Jardim que já estava a promover. E não partiu bem. Vamos ter a oportunidade, grande satisfação por parte de Lucrecia Jardim. E preciosos pontos sobre a Itália. Aqui está, a saída de Lucrecia é extremamente infeliz, digamos assim, para o conjunto global da prova que fez, mas rapidamente entrou em ação, tinha também, era uma referência excelente que ao seu lado a representante da República Checa deu-lhe bastante luta e isso levou até à vitória. Aí está o novo recorde de Portugal para a representante portuguesa. E aqui a data italiana, Rogério com problemas de lesão a ser última destacada, Portugal a adregar uma vantagem espetacular sobre a Itália nos 100 metros com o novo recorde de Lucrecia Jardim. Eram 11.39, 11.31, uma marca de classe europeia para a Lucrecia Jardim que já tinha feito 11.45 há uma semana e hoje aproveitou o vento a 2 metros por segundo. A sorte e ainda bem que significou de ter o vento ao máximo permitido e uma vitória preciosa tanto em termos competitivos como em termos pontuais para a equipa portuguesa. Lucrecia Jardim que é a clara favorita também da prova de 200 metros. E então nesta forma ainda mais. Aí era já a clara favorita. Aqui haveria a hipótese de luta mas Pertes podemos acertar a meta na terceira posição. Ao fundo acabou por desiludir bastante. Pertes que partiu bem curiosamente ao invés do que sucedeu com Lucrecia Jardim a eslovena partiu bem mas depois acabou por mastigar um pouco a corrida durante os primeiros 30 metros de maneira não exercer digamos a 100% as suas possibilidades. Lucrecia naturalmente felicíssima fotografada junto ao seu recorde de Portugal 52 centésimos eu não apostaria tanto mas de facto a nota era de que o tempo teria sido bem melhor. Kovacs 48.63 49.52 para Carlos Silva Kukon 49.86 49.88 Susek e ainda abaixo dos 50 segundos Tony McKeer 49.96 como tínhamos dito uma corrida para a casa dos 49 segundos com o grande resultado a ser obtido pelo representante húngaro. 100 metros uma das corridas habitualmente mais aguardadas do programa do atletismo e aqui está a apresentação dos atletas presentes Slöber da República Checa na pista número 2 Augusto da Turquia na 3 a pista 4 para Neil Ryan da Irlanda a pista número 5 para Alexa da Hungria a 6 para o esloveno Bozic já está no ecrã o português Luís Cunha que vai sair na pista número 7 e a pista número 8 para o grande favorito e a noveles da Grécia recorde da Grécia este ano é verdade aliás um dos muitos recordes gregos a equipa da Grécia foi muito esfalcada dos seus recordistas não sei se neste momento já estão naquela pose de vedetas em que resolvem não competir não vem o homem do dardo nem o homem do martelo que este ano fizeram marcas de grande nível mundial mas já novelhas não faltou a chamada e é de facto o grande candidato 10-15 este ano numa prova em que não ganhou perdeu o Cipriotas e Simidas que bateu também o recorde desse país irmão da Grécia no caso específico mas enfim favoritismo para ele depois Luís Cunha que este ano teria finalmente batido o recorde nacional se não tem tido o azar de perder para Carlos calado nessa prova depois de anos e anos de perseguição Luís Cunha poder talvez lutar para a segunda posição vamos ver como se desenrola esta corrida de 100 metros tudo apostos para a partida vamos ver se há a primeira como o setor feminino não falso e falso para o número 2 exato de rezato Augusto da Turquia Augusto da Turquia fez falsa partida o tiro de chamada é um bocado tardio é como um fiscal de linha que levanta a bandeirola quando o jogador já marcou o golo de marcar o offside mas de facto a falsa partida era nítida portanto Tereza Machado fez um pouco intensa e mudou-se 60 metros e 72 centímetros e nas imagens Augusto da Turquia o homem que arrancou a falsa partida aí está é nítido nesta prova de 100 metros o Luís Cunha detém o segundo recorde de todos 1074 nessa prova no Maia em que ele perdeu para Carlos Calado por um centésimo e permitiu a Carlos Calado tornar-se recordista português em três disciplinas juntou aos do triplo de comprimento também o dos 100 metros aliás o que ele e o seu treinador tinham dito que seria o grande objetivo que lhes permitiria depois escolher as provas a estar nos Jogos Olímpicos ter mínimos em 100 metros comprimento e triplo saldo Luís Cunha é atleta do Benfica um veterano uma longuíssima carreira já ultrapassou os 30 anos de idade e de facto tem sido um atleta importante para Portugal porque mesmo sem conseguir por ver os grandes resultados internacionais tem pelo menos permitido uma certa estabilidade na velocidade e é um elemento com quem se tem sempre podido contar e a novela da Grécia tem aqui a vantagem a vantagem para o Luís Cunha de ir lado a lado com o português e de facto o Luís Cunha poderá aproveitar se partir bem curiosamente há pouco ele partiu muito bem muito equilibrado muito rápido a reagir vamos a ver se desta vez ele consegue também partir em boas condições isso seria importante até porque a proximidade de Janovellis sempre recua nestas circunstâncias principalmente quando os dois melhores atletas estão lado a lado numa competição deste género nos meetings normalmente eles são colocados nas pistas nem é por sorteio é por determinação dos organizadores aqui o sorteio de facto veio ajudar Luís Cunha é curioso que muita gente foi um pouco em dúvida às barcas feitas pelos gringos na Grécia mas é sempre por uma questão enfim difícil de precisar com toda garantia eu tenho uma pequena explicação mas vamos para já a corrida segunda tentativa então para os 100 metros e foi agora a valer Luís Cunha a sair bastante bem e veio bem de posicionar na prova vamos ver agora a parte final da corrida Luís Cunha em luta com o Janovellis neste momento se adianta o julgamento com a pista 1 Janovellis a dificuldade Luís Cunha pode estar mudada provavelmente adianta do irlandês Ryan Janovellis a ganhar e boa prova da república checa na pista número 1 Janovellis a fazer até as 22 faz uma marca espetacular que não está a visitar simplesmente as condições de tempo são excepcionais para quase todo o tratismo grande do meio fundo muito calor algum ventinho e o vento a 2x7 a explicar também o tempo bom Luís Cunha teria feito um belo resultado em termos estatísticos se o vento não estivesse para além dos limites ele partiu o Janovellis depois juntamente com o Schleobar que vemos ao fundo da pista 1 a conseguir destacar-se é o grego que ganha e Luís a bater o irlandês Ryan para a terceira posição precisamente Ryan é o quarto e um bom resultado mais para as cores nacionais nesta prova do Hector iremos ver o tempo de Luís Cunha talvez qualquer coisa aproximada das 10.40 mas mais vale não fazer previsões porque de Carlos Silva falhámos rotundamente de facto parecidos que Carlos Silva teria batido o seu recorde pessoal mas ela acabou um pouco em perda de velocidade e não pôde realmente fazer Janovellis a provolcer bem no final e a fazer um tempo próximo do seu recorde mas com um vento além do limite regulamentar Jardim 100 metros femininos 11 segundos 31 centésimos vento favorável à velocidade de 2 metros por segundo Sushoska foi segunda 11.34 Pertsch fez 11.46 depois Polman Baratti Tzoni Mark e Ruggeri na última posição este tempo da italiana deve-se de facto a um problema que ela teve de lesão resultado de Luís Cunha atrás de Janovellis 10.21 tempo oficial para Janovellis Luís Cunha 10 segundos e 37 centésimos em segundo lugar 10 segundos e 37 centésimos para Slober na terceira posição depois Ryan Bozik Alexa e o turco Augusto no último lugar Luís Cunha vamos ver se não há protesto com este segundo lugar atribuído a Luís Cunha não não